Aplausos Sobre os sons dessa guitarra Com a tua aposa tocar Galopeira, galopeira Eu também entrei bailar Foi no baile em Azulzão Cabo da do Paraguai Onde ouvi as Paraguai Sorridentes a bailar Sobre os sons dessa guitarra Com a tua aposa tocar Galopeira, galopeira Eu também entrei bailar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Foi no baile em Azulzão Capitão do Paraguai Onde ouvi as Paraguai Sorridentes a bailar Sobre os sons dessa guitarra Com a tua aposa tocar Galopeira, galopeira Eu também entrei bailar Galopeira 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 Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei É, 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 é Uou! Gostei, hein? Obrigada! Que peito, cara! Você usa sutiã? Não! Quem tem um peito desse Tem que usar sutiã, não? Não, né? Não! Tchau! E sai a outra e vem pra cá Tá bom! Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, galera! Tchau!